O menino chegou pra mãe dele e falou, mamãe, que cheiro de chifre queimado é esse? Fô, cala a boca, menino, não sabe que seu pai tá com febre, não? Acabou que chegou em casa, deitou no sofá, ligou a televisão e começou a gritar com a mulher lá na cozinha. Mulher, traz um tiragosto pra mim antes que comece. Ela falou, gente, vai começar o quê, gente? Mulher, traz uma cerveja pra mim antes que comece. Fô, gente, o quê que vai começar que esse marido não fala? Mulher, traz um cafezinho, fô, marido, pode parar. Que bagunça é essa, pau? Você chega aqui todo dia, deita no sofá, desse jeito, é a mesma coisa. É, não sei o quê, tá, 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 falou, pronto, já começou. O patrão contando piada pros empregados numa festinha e todo mundo morrendo de rir. Só que tinha um caboclo lá que não riu de jeito nenhum. Terminou a festinha e o patrão chegou e falou, moço, vem cá. Ué, rapaz, não tô entendendo você, não contei piada, todo mundo riu, você ficou aqui carrancudo, o quê que foi? Falou, não, eu não trabalho na empresa do senhor, não. O casal viajando, de repente, começou a brigar dentro do carro os dois. Aí, 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 ficou aquele silêncio, né, de mal. Aí, passando numa fazenda, assim, tinha uns porcos lá de fora, o cara resolveu provocar. Falou, escuta, seus parentes, foi assim, meus cunhados. Compadre, o que que o paraquedas falou pro caboclo, caiu do avião e esborrachou? Não sei não, o quê? Tô contigo e não abro. Compadre, essas crianças de hoje, são engraçadinhas demais, né? Ah, eu também acho engraçado. Ó, tem uma sobrinha minha, rapaz, pequenininha, danadinha, chegou pra mamãe dela e falou, mamãe, uai, mas que buchão é esse da senhora? Ela falou assim, uai, minha filha, esse aqui é seu irmãozinho que tá aqui dentro. A senhora gosta dele? Mamãe, gosto, adoro. Então, por que que você comeu ele? Duas amigas íntimas, muito bem casadas, resolveu quebrar a rotina e sair juntas, compadre. No sábado da noite. Depois de encher a cara, falar da vida feia, a noite toda elas resolveu voltar pra casa, mas tava caindo de bebo das duas. Trolada. É, no caminho a delas falou assim, Rafaela, para o carro, preciso fazer xixi, menino. A outra falou, que coincidência, viu? Eu também preciso, senhor. Pararam em frente ao cemitério, compadre. E quando elas baixaram e começaram a mijar, de frente a um túmulo, né? A outra falou assim, nossa, como é que eu vou secar? Foi, eu não posso ficar assim, eu tô toda ensopada. E ela não pensou duas vezes, arrancou a calcinha, deu uma enxugada e jogou fora. Aí a outra falou, o quê? Gritou a Rafaela, foi, eu nunca que vou fazer isso, jogar minha lingerie de grife fora. Eu prefiro me secar com isso. E limpou com a fita de coroa de flor que tava no túmulo. No dia seguinte, os maridos que eram muito amigos, falou assim, rapaz, a gente precisa ficar de olho nas nossas mulheres. Você acredita que ontem a Vilma chegou em casa sem calcinha? Foi, isso não é nada. Se você ver, a Rafaela chegou com a faixa presa no fiofó, escrita, jamais te esquecer, hein? O Vardomiro chegou lá na cidade, mora na roça. Falou, hoje eu vou dançar aqui até tirar o seco da canela. Aí tinha uma casa lá, com uns dizer lá, forró do Gerson. Aí ele ficou lá esperando até o treinado de abrir. Foi passando pro escritório, falou, moço, vem cá, que hora que abre o forró do Gerson aqui? Falou, moço, está escrito aí, não é forró do Gerson, não é forro de gesso. Já que o senhor está na escola, é mais letrado do que eu, o que é o tal de verbo de ligação? Ah não, criatão, mas você está borrinho demais, não sabe o que é telefone? Ah é? O caboclo era tímido demais, arrumou a namorada, beatão. E ele tinha uma mula, rapaz, a mula era peidorreira demais. E ele foi passear na casa da namorada, e ele preocupado, falou, essa desgramada dá na peidar comigo. Olha eu sair, eu mato ela. E foi, rapaz, e conversou com a moça e tal, e com a sogra, e com o sogro. E está pensando, ei diabo, eu vou embora, a hora que eu montar nessa mula, ela vai peidar. E eu vou ficar morto de vergonha. Rapaz, e ele ficou com aquilo na cabeça. Aí na hora assim, ela agitou e despediu da moça, despediu do sogro. Na hora que ele pegou na mão da sogra, rapaz, ele estava tão assim, com a mula na cabeça. Que é peidar, peida, mula velha. Rapaz, dois caboclos num balão, vai andando, andando, andando. Rapaz, pera aí, rapaz, não é voando, não. Ah, é, voando, é voando. Aí quando é feio, deu um rasante, eles perderam. Aí deu uma baixada, um rasante, virando uma praia, assim, gritou lá de cima, passando um cara. Falei, amigo, onde é que nós estamos? Ele falou, vocês estão num balão. Num restaurante, o garçom chega correndo pro gerente e pergunta, seu Salim, ele era turco. Só podia. Um freguês engasgou com espinha de peixe ali, que que eu faço? Você tá quase morrendo, falou, leva a conta pra ele, lança que morre. Zé Firmino, lá de Jussara. Sei. Chegou pra mulher dele, lá no sítio. Hã. Ô, Joaquim, você não é de ver que agora as duas galinhas mais boas de nós, agora vai parar de botar? Ué. Que que foi, firme? Ué, passei a carroça em cima dela. Pô, viu, compadre? O ceguinho entrou dentro da Kombi. Hã. Aí ela tava cheia de queijo. Ah, sim. E quando ele não vê, já foi batendo a mão. Com licença, senhoras. Com licença, senhoras. Três caboclos morreram num acidente de carro, compadre. Sim. E lá no céu, fizeram a seguinte pergunta pra eles, né? Bom, vocês estão no caixão, sua família, seus amigos estão em volta chorando. O que que vocês gostariam de ouvir que eles estivessem falando sobre vocês? Aí o primeiro falou, ah, eu gostaria que eles falassem assim, é, morreu, era um grande médico, né? Um pão, um pai de família. E o segundo foi, ah, eu queria que eles falassem gente, mas minha mulher falassem gente, mas que homem maravilhoso foi esse. Um pai exemplar pros meus filhos. O terceiro falou assim, eu gostaria muito que eles olhassem fixamente pra mim e falassem, ah, ele tá mexendo, vai viver de novo. Rapaz, eu encontrei com uma amiga minha anteonte, rapaz, e ela engordou demais, eu não sabia. Falei, Zuleika, mas você engordou pra caramba. Ela olhou pra mim com a cara ruim, eu quis consertar. Falei, não, mas engordar é bom pra disfarçar as rugas, né? O pastor foi fazer uma pregação no Natal lá no presídio. É. E tá lá empolgado, e o povo aplaudindo, e achando bom e tal. Quando terminou assim, eu fico tão feliz e falou, gente, eu espero encontrar vocês aqui. E o ano que vem, viu? Eu entrei no boteco outro dia ali, do Joaquinzão, né? Sei. Tá lá um Gaguinho, rapaz, conversando sobre futebol, né? Pô, 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 esse parmeiro não tá com nada, né? E enchendo a paciência, eu falei assim, ô, Gaguinho, faz o seguinte. Ele tá conversando enfiado aí, vai lá e pede uma cerveja pra nós. Fala o seguinte, se você conseguir pedir uma cerveja sem gaguejar, eu te dou cem reais. Ele falou, jura? Falei, pode ir pra você ver. E ele foi lá e falou, dá uma cerveja. Acabou, falou, que marca? Ele falou, agora você me fodeu. Pô, pade. Manda ver, pade. O marido chegou pra mulher e falou, ó, meu bem, hoje a noite nós vamos trocar as posições, viu? A posição tá antiga, viu? Ai, ai, ai. Ela falou, vamos mesmo. Você vai pra cozinha lavar e eu vou pro sofá sentar e beber cerveja. Pade, mas na hora tinha Filomena pra ir pro serviço lá no centro da cidade e ela pega três ônibus todo dia. Coitada. Rapaz, e a turguia, ela pegou o ônibus. Quando ela entrou, que ela foi sentar, tinha um bêbado assim, sentado na poltrona. E ela pra entrar, que ele tava no corredor, tinha que esbarrar nele, né? É. No que ela esbarrou, ele tava dormindo, acordou. Ai. Quando ela foi sentar, ela soltou um peito. Coitada. Mas não é que ela queria soltar, não. Escapuliu. Ai, ai, ai. Porque ela ia ser minha gorda, minha avantajada, né? Sei. Rapaz, mas foi, uuuh, ela curtiu ela a tempo, arrochou, brulei. Mas não tem o jeito, o bebê escutou. Falei, dona, eu escutei. Eu escutei, mas só não precisa preocupar não. Ela foi uma bufinha de lá. Você não tocou o convívio colado, não tinha escutado? Falei, dona, só pra senhora ver que foi só eu escutei, você quer ver? O compadre, ele cutucou no cara da frente. Falei, moço, você escutou a mulher peidando aqui? O quê? Pô, sim, eu tô falando pra senhora que ninguém escutou, né? Virou pra trás, falou, ô, ô, dona, só escutou a mulher peidando aqui? Eu vou, o quê que é? Pô, sim, eu tô falando pra ela que só eu que escutei a peidando, não tá acreditando aqui, não. O compadre, ele escreveu com essa ladainha dentro do ônibus, ele veio perguntando todo mundo. Falei, ô, ô, gente, escutou a mulher peidando aqui? Eu falei pra ela que só eu que escutei, ela não tinha acreditado em mim. Não. O compadre do céu, e a minha tia já tava roxa de raiva, de vergonha. Se tivesse um buraco pra ela enfiar a cara, ela enfiava. Sim. Daí a pouco o bela falou assim, motorista! Ele falou assim, motorista parou, o ônibus falou assim, cobrador, pega aquele dedo lá, faz favor, joga ele pra fora agora, senão mata ele, tá certo? Foi lá e catou ele com o colarinho, jogou ele pra fora do ônibus. Só que aí, coitada minha tia, o ônibus inteiro sabia que ela tinha pegado. Ah, demais. Todo mundo doendo, como é que aquela carinha de... É, é, sim. Fica risadinha, né? Ela falou, quer saber de uma coisa? Eu vou descer desse ônibus, pego outro, que burrice essa minha. Aí, compadre, ela desceu e pegou outro ônibus, só que quando ela entrou, adivinha quem tava lá dentro? Não diga. O danado do bela. Piedazunha. E o tal do bela deu o seguinte, ela achou você de longe. Ah, vai ver mesmo. No que ela pisou ali na porta, quem entrou já achou ela. Ô dona do céu, mas é a senhora. Pelo amor de Deus, não beida de novo, né? Ó, dona, não tem dinheiro pra pagar o ônibus, não. Pai, falando de bêbado, e o caboclo chegou lá no bar do Vardemar, lá naquelas que enchancha lá na periferia. Sei. Cê sabe onde é o bar do Vardemar? Sei, sei. Chegou lá e falou, Vardemar, põe uma cachaça pra todo mundo aí, inclusive pra você, cê pode beber. É. Porque o Vardemar, cê não conhece ele, não. Houve mais caixinha no mundo. Houve pão duro. Que não dá uma pinga pra ninguém pra fazer favor. O Vardemar meteu a cara, todo mundo bebendo, aí o cara falou, agora o patrocinador vai embora. O Vardemar falou, patrocinador não vai pagar, não. Ele falou, pagar com o quê? Não deu uma cibalena. Não. Rapaz, o Vardemar cubriu esse caboclo de porrada, chute, tocou até trem, e o caboclo sumiu de lá. Bateu demais, né? Passou uns três dias, o caboclo chegou lá, falou, Vardemar, põe cachaça pra todo mundo. Tinha umas vinte pessoas lá. Põe cachaça pra todo mundo aí, mesmo pra você, porque eu sei quanta bérbida é, mas cê fica violento demais, caboclo. Compadre, mas mudando o rumo dessa prosa, a gente depois passa dos quarenta, meio complicado, né? Passa por cada situação. Nossa, senhor. Pai, chegou outro dia, falou, pai, tá na hora do seu fazer o exame de próstata. Fui, eu? Cê tá doido? Ficar de quatro pra médico? Pô, pai, mas é importante, o senhor falou, não vou. Vai, pai. Falei, não vou. Acabei indo, compadre. Acabei ficando preocupado com aquilo, né? É. E ele falou, ó, cê vai lá no doutor Zé Pequeno, pai, que ele é muito bom. Ainda pensei, Zé Pequeno, o homem deve ser pequeno, né? O dedo deve ser pequenininho também, não deve doer nada. Cheguei lá, divino, pai. O homem parecia uma árvore de grande. Gente do céu, o dedo do homem parecia uma mandioca depois do inverno, compadre. Falei, ai, 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 eu já tava lá. Falei, agora fazer o quê? Tinha pagado a consulta, né? Entrei pra ele, falei, tira a roupa. Fica de quatro aí. Falei, ai, 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 meu Deus do céu. Quando eu fui tirar a roupa, eu ranquei do revólver, compadre. E eu ranquei, eu falei, o que que é isso? Falei, carma, doutor Pequeno. É o seguinte, eu vou colocar esse revólver em cima da mesa, mas é, é, quero até pedir um favor pro senhor. Falei, o que que é, o senhor é algum tipo de policial, algum segurança? Falei, não, nada disso, não. Falei, ó, se o senhor, ó, que enfiar esse dedo em mim, se você sentir qualquer manifestação de alegria da minha parte, se eu me dar um tiro, pelo amor de Deus. E eu também que fui fazer o diabo destes exames. O senhor foi? Fui. É. Rapaz, eu cheguei lá, você sabe que a gente fica nervoso, né? O cara deitou eu de bruxo e vem com aquele dedão, aí me põe a lua e vem com aquele dedão. Aí, aí. Quando ele cutucou lá, eu tranquei. Falei, tranquei mesmo de acordo. Aí, bateu o dedo na minha viria, assim, falou, relaxa. Eu falei, doutor, o senhor quer relaxar, mas ok. Ó, cumpadre, quem tá chegando aí? Quem? Aqui é gauchão, amigo nosso lá de Bagé. Ah, de Bagé? Rapaz. Ô, e quer cantar, mas deixa cantar. Deixa, vamos cantar. Puxa o fola aí, gaúcho. Canta aí, gauchão. Bom, vivientes, tudo certo, tudo no mais barbaridade, tê. Mas que prazer enorme estar aqui participando do show de Nilton Pinto e Tom Carvalho. Coisa de louco, tê. Mas sou um bagulho alegre. Sou um viviente que gosto de andar por esse rincão brasileiro. Agora, se tem um viviente que não gosto, mas bate, daí detesto, é o meu destino. Mas aqueles, cabeça chata, fedem mais que guri cagado. Tu não me aperrei, não, cabrinho. Olha, e tu tá me enchendo um saco demais, não sabe? O falar em merda começou a feder, tia. Mas foi bom tu chegar, foi bom tu chegar. É verdade que no teu nordeste os nordestinos morrem de fome na época do vento? Por quê? Nordestino come farinha jogando os caroços na boca. Na época do vento ele joga o vento, ó, tchuuu. Tu fica na rua da saudade, né? É verdade que todo gaúcho é bicha, é. Tu tá me torrando as pelotas, tia. Mas, bah, não existe gaúcho viado, tchê. Existe bagual que não deu certo. Ah, tô lhe entendendo. Mas vou te dizer quem é viado nessa história, hein, tio velho. Recentemente fui jogar um truque final de campeonato na casa de meu amigo Galdencio. Saiu pra jogar comigo quem? Um nordestino. E ainda me disse que não sabia jogar direito. Eu falei, calma, guri. Se eu sair de carta boa, lhe dou sinal. Como sou gaúcho macho e de sorte, saí logo de zap sete copa. Pisquei para o bagual dando sinal. Ele olhou de lado e... Também te amo, tchê. E cê quer viadagem? Olha, não existe um nordestino viado, não sabe? Vou lhe dizer uma coisa e quem é viado nessa história toda. Tô lá no meu nordeste, na minha paraíba, não sabe? Eu tô lá no boteco de Chico Francisco, que é meu amigo. Quando de repente apareceu lá um caminhão rão grande dessas escândalas. Desceu de lá um gaúcho mais metido que tu. Chegou, já veio com aquelas bombachas grandes. E falou, ó, tu sabe por que que nordestino não cresce? Tem a cabeça chata. É de tanto pai bater na cabeça do filho. Vamos pro sul, moleque. Mas, moço, Chico Francisco aperreou-se. Já pegou lá, começou a mola a faca e falou, seu gaúcho, vem cá, tu metido. Vou lhe fazer uma proposta. Nós vamos fazer uma aposta. Tu pode escolher o que tu quiser. Eu falei, eu escolho. Ou seja, vamos cantar. O que cantar melhor, ganha aposta. O chão falou, tá certo. Aposta. Pode escolher a música. Falei, tu vai cantar galopeira. Como eu sabia que Chico Francisco é bom demais na voz. Mas e daí, Tchê? Falei, Chico, tu canta. Aí o Chico começou. Galopeira. E eu comecei a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Chico caiu de bruxo. Falei, Chico, tu morreu? Não, perdi o fogo. Tu já ganhou, senta aí. Falei, agora tu, gaúcho. O gaúcho encheu o pulmão, metido demais. Galopeira. E eu comecei a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 oitenta. Falei, desgraçou, ganhou. Novinha, cem, cento e vinte. O gaúcho foi encabou o fôlego. E tipo, buf, caiu de bruxo, pretinho. Falei, gente, parece que o gaúcho morreu. Mas, moço, não ficou uma viva alma dentro do boteco de Chico Francisco? Quem é que quer ser testemunha de gaúcho? Ficou ninguém. Quando Chico Francisco viu o gaúcho deitado de bruxo, com aquele bundão pra riba. Falei, gente, eu vou torar esse carro. Foi lá, puxou a calça dele devagarzinho. Quando ele engatou a Paranaíba, o gaúcho não aguentou. Olhou pra trás. Nunca mais te esquecerei. Mas, bate, não vou ficar aqui levando desfeita de ninguém. Até mais, tchau. Corre não, gaúcho. Fica aí pra tu ver o que é um nordeste na perreada, não sabe? Olha, eu vim pra Goiás, foi pra vender rede. Eu comprei uma Kombi novinha, novinha. 72, mas tu precisa ir ver que pitel de Kombi. Olha, essa Kombi corre tanto, mais tanto, que um dia ela correu comigo de 32. Essa Kombi chegava a voar. Um dia eu falei, se tu quer saber, eu vou vender rede em Brasília. Botei as corras dentro dessa Kombi e fui pra Brasília. Fiquei lá 10 dias, sabe quantas redes eu vendi? Nenhuma. Falei, tu quer saber de uma coisa, gente? Lugar de cabra macho vende rede é Goiânia. Pois eu vou voltar pra lá. Eu já saí aperreadinho, aperreadinho, numa raiva da molesta. Botei 5, botei 10, botei 15 nessa Kombi. Quando eu já tava começando a voar, de repente que eu olho na beira da estrada, uma cabriolinha ré, lindíssima, uma mocinha de uns 18, 20 anos, mandou eu parar, falei, não é pra mim porque mulher não gosta de fusca e nem de Kombi. Olha, não tem a ninguém, falei, porra, é pra mim mesmo. Tu já deu um carro de pau numa Kombi? Porra, eu dei, cabra ruim. Encostei no acostamento, falei, bichinha, tu rai pra onde? Porque tu rai é do inglês. Aliás, todos nós destinos falam inglês, desde pequeno. Pai, me dá um pedaço de rapadura. Ralidei, moleque, ralidei. Falei, tu rai pra onde, bichinha? Tô empagoiando, não sabe? Falei, porra, tu rai, eu quero uma compossanta, gente. Mas, olha que as bichinhas, tô, que sentou-se do meu lado, que eu olhei que esse pernão daquela mulher, eu já me dei um frijum no estampo da molesta. Esse ônibus esquerdo, eu falei, tu é casado, tu dirige. O direito é solteiro, pois tu olha. E eu vi olhando os pernão daquela mulher, foi me subindo um arropiaço, um arropiaço. Mas, moço, quando eu vi, essa Kombi já tava voando. Ela já tava uns dos oito, mais ou menos. Falei, calma, 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 calma. Aí, quando eu vi, eu dei um carrado de pau nessa Kombi. Tu já deu um carrado de pau numa Kombi, porra, eu dei. Encostei no acostamento. Falei, ô bichinha, vamos fazer a moça dentro dessa Kombi ré. Ela disse, tu é doido, tu é doido, cabra. Fazer a moça dentro de uma Kombi ré dessa, cheio de frito, povo passando de dia, mas nem morta. Falei, olha e vamos por debaixo desse carro ré. Ela disse, não cabe. Eu digo, tem sessenta reais. Ela falou, então cabe. Mas, moço, falei, o que é a mulher do Goiás? Vai ser quente assim pra lá da bexiga. Aí, fomos pra debaixo da Kombi, tomo no bem bom. De repente, uma voz pro Riba deu. Ei, cabra, o que é que tu tá fazendo aí? Dizer o que, ô chefe? Olhei pra Riba, falei, tô consertando a Kombi. Vou lhe dar dois motivos pra tu tá mentindo. Primeiro, ninguém conserta a Kombi de calcanhar pra Riba, não sabe? Segundo, tu esqueceu de puxar o freio de mão onde a Kombi tá lá embaixo. Eu não posso entender tanta gente bebendo cerveja Se a pinga faz bem pra saúde e dá pouca despesa Você pode beber ela pura ou com um pouco de coca Não faz mal Pois eu bebo e vomito aqui mesmo e perco a moral Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da pinga Descobri que uma pinga não custa nem meia cerveja Hoje eu sei que ficar tonto é bem mais fácil do que eu pensei Ó, companheiros, cê não é crente, cara? Cê tá bebo desse jeito? Não, agora eu não sou crente mais não, não sou evangélico mais não Não? Não, o negócio, aliás Semana, sábado passada, minha mulher virou um saco Não, vamos na igreja, vamos na igreja Falei, não vou porque o pastor vai me achar lá na reta Falei, não, cê vai Cê tem que parar com esse vício seu, rapaz Aí eu fui, rapaz Cheguei, falei, ó, eu não vou ficar sentado no meio do povo Não, porque o pastor vai me achar Falei, eu vou ficar aqui atrás dessa coluna, tinha uma coluna lá na igreja Aí eu fiquei atrás lá, eu falei O pastor começou a gritar Jesus virar Pegou a bíblia Eu não aguentei, eu pontei a cara de fora da coluna Falei, pastor Jesus não vem não? Vem não? Ele falou, rapaz, cê tá atrapalhando aqui, irmão Jesus virar Eu ponho a cabeça de novo, falei, não vem Irmãos e irmãs, Jesus virar Falei, não vem, pastor, esse aí não vem não Moça, eu passo, apelou Olhou pra fora assim e falou Irmãozinho, chama a polícia aí Porque esse irmão tá enchendo o saco Eu falei, ó, isso aí, velho Eu tô de margem, isso aí, ó, velho E você, colega, tem viajado muito? Tô demais a conta, que a sala onde que eu tô chegando Do Belém e do Pará Mas cê não vendeu o seu caminhão, não? Não, eu fiquei emprestado do vizinho Fui levar uma carga preciosa, bicho Sabe o que que eu fui levar? Valiosíssimo, um caminhão de cachaça Não podia parar na estrada Eu sequim, cheguei lá, descarreguei E na volta, eu tava tão comandado a tomar uma Que eu parei no primeiro boteco Uma mãozinha de dois metros e dez de altura O bigodão dele tava uns trinta do meu Mais alto que um prédio É, meu céu E o doido pra conversar com o cara Foi, moço, dá uma pinga aí pra mim Ele passou, dá uma pinga Eu vou conversar com as novas Falei, escuta O que que o senhor tá achando do barreiro Com o técnico da seleção? Falei, moço Pedir uma coisa Não gosto que eu falo de futebol, não, viu? É, eu sei O lugar sistemático, né? O cara que é assim Eu vou irravar esse tanto de igreja Que tá aumentando Eu vou, outra coisa, moço Nada de religião no meu bairro Que homem esquisito Sem canto pra conversar? Eu vou puxar outro assunto aqui, né? Falei, o que o senhor tá achando do Lula Como presidente? Eu vou, moço Política também, não Apelei com ele, falei assim Ô, moço De sexo, porra falar no seu bar? Eu vou, ah, fica à vontade Falei, então vai te tomar no fioforra, rapaz Onde é que você tava ontem? Ontem eu fui pra Brasília É? Rapaz, você acredita que eu entrei no coletivo No ônibus Aliás, não é nem coletivo É no ônibus É Eu entrei, vem de lá pra cá Sabe por quê? Uma mulher com cachorro debaixo do braço Uma velha Ah Mas tem gente que não tem vergonha na cara mesmo, não É entrar com cachorro no ônibus Já pensou E ela entrou, sabe, de perto da qual pessoa que ela foi sentar? Qual? Da minha Já sentou do meu lado e falei Jesus, me olha, senão eu vou bater nessa velha Eu falei, nem olhar pra essa velha, não vou olhar A velha pôs o cachorro debaixo do banco Isso aí E aí Ela soltou, virou a lateral pro meu lado e desflou O que que essa velha tá querendo da vida? Rapaz, ela soltou um fedegoso daquilo Que aí deu um certão Rapaz, eu nunca vi um trinfedeu daquilo Falei, ah, demais E ela, pra disfarçar, olhou pro cachorrinho e falou, sai da ela, não Mas, gente Mas que velha safada, rapaz De repente ela virou a lateral do meu rumo de novo Mas vem junto Rapaz, o trinfedeu mesmo de acordo E ela olhou pro cachorrinho, sai daí, Nanu E a gente viajou, falei, agora calmo, calmo nada Quando eu vi, a poupança da velha levantou E aí o trinfedeu mesmo Que novo? Rapaz, todo assurou o ônibus, assim Todo mundo tampou no nariz, já cativa E ela, sai daí, Nanu Ah, eu não aguentei Deu uma raiva, rapaz Falei, sai daí, Nanu Se não é essa velha caga, não Se é, rapaz Compade Oi, compade Olha quem tá chegando ali Seu avô Vem pra cá, vô Vem pra cá Como é que você tá, seu João? Ah, meu filho, eu tô levando a vida, né Eu tô vindo da igreja Ah, foi orar Fui orar um cadinho, senhor Tá lá concentrado, o pastor fazendo uma pregação bonita Sei De repente, um cara do meu lado começou a dar um estremelique Ai, ai, ai Começou a tremer Ih, ih, ih E queda Tá atrapalhando Rapaz, como vai, não foi nada não, senhor De repente, esse caboclo levantou de uma vez, subindo o banco E gritou, sou capeta Meu Deus do céu Pra que é que aquele homem falou isso, senhor? Só via mulher correndo, passando assim de menino Que é a tricuzana danada, gente chorando E eu pensei, enquanto o pastor tiver firme, eu fico Eu olhei pra frente, o pastor tinha corrido, fazia tempo E agora lascou, ficou só eu e o dito curna na igreja De repente, eu errei pro meu lado, eu disfarçando, não adiantou não Prontou na minha frente Vou ser o capeta, vovó Vai correr, não? Imagina Tenho 60 anos que a raca é sua irmã, rapaz Mas enfim, até o dia eu fui lá no zoológico, mas minha velha Sei Ela tá assim meio sem assunto, nós vamos pra lá Cheguemos, o guia foi conduzindo nós pra questrieiro E mostrando os bichos, né Pô, gente, esse macaco aqui, ó, tá em extinção Vem da África, mas o povo não respeita E ele falando, minha velha entrou com a cunha de pau no meio Uma conversa atravessada lá do homem Escuta, amor, esse macaco aí faz amor quantas vezes? Ele olhou me assustado pra minha velha Falei Isso faz amor umas oito vezes por dia Minha velha pra provocar, me deu uma cutucada Falei, tá escutando, meu velho? Fiquei calado Mas na frente eu falei, ó, amor, gente Essa zarara, que é a zarara do rabão comprido, parece uma tesoura Tá em extinção também, o povo não respeita E explicando, minha velha vem de novo, gente Que é conversa atravessada Falei, moço, e essa zarara faz amor quantas vezes? Ele já olhou me assustado pra ela de novo Faz, faz amor umas dezesseis vezes por dia A velha olhou pra mim e falou, tá escutando, meu velho, tá? Gente, mas eu fui ficando humilhado com aquilo, senhor Mas na frente passou uns coelho correndo, pra quê? O guia já olhou pra nós rindo, já, só foi Escoelho, bicho atrevido Isso faz amor toda hora Tá vendo, meu velho? Agora o rinoceronte, ele só faz amor uma vez por ano Aí eu não aguentei Falei, tá vendo, minha velha? É, meu velho, só que em compensação tem chifra até no nariz, né? Eu fiz que sim, sua velha tá lá fora Velha! Você tá me chamando? Onde é que você tava, criatura? Tava lá no quintal Você acredita que tinha um caboclo em cima do pé de goiaba? Roubando goiaba? Ah! Falei, quem tá aí? Caboclo tá calado Quem tá aí? Tá calado Falei, vou te machucar Fui no saco dele e a rocha Falei, quem tá aí? Quanto? Quem tá aí? Aí saiu uma voz espremida É o budinho Ai, minha velha Mas tô aqui lembrando Daquele tempo que eu era sorteiro Eu gostava demais de bola Você gostava, né? Ih, nossa senhora Eu ia pros campos Eu e o Vardomiro Você lembra dele? Quem? Vardomiro Ah, lembro E nós uma vez Rumou a pendenga Porque ficou questionando, né? É Será que lá no céu tem futebol? E ficou que tem Gostei? Não, não tem Aí eu falo, não, fazer o seguinte Quem morrer primeiro Depois volta pra falar pro outro Se tem futebol lá, né? Ai, ai, ai Parece que tava adivinhando Só uns dois anos depois Ele morreu Mas ele morreu? Sonhei com ele essa noite Ah É, e ele veio Jatamente pra falar Sobre esse assunto Eu assustei Falei, Vardomiro Você por aqui Falei, claro Eu vim falar pra você Se tinha futebol lá no céu Não, você lembra? Falei, e aí, tem? Eu vou, tem duas notícias pra você Uma boa e uma ruim Eu falei, qual que é a boa? Tem futebol lá, só Tem umas partidas danadas e ajeitadas lá Eu falei, qual que é a ruim? Você tá escalado pra jogar depois da manhã Mas por falar em futebol, meu velho Ah O meu pai jogava futebol na roça naquele tempo Sim E não tinha chuteira, não Não? Aí teve um escanteio Ah Ele era ponteiro direito Sim Bastou 80 metros pra trás Uh, saiu fora do campo Não, meu velho Menos, né? Uns 20 metros Ah, certo Aí um moleque foi lá e Patajaná Trocou a bola Pegou uma pedra redonda E põe num lugar Sacana Meu pai não viu Põe, sabe? Vem correndo e chama os copernas Aí um Regaçou os dedos do pé Tudo assim pra trás Credo Meu pai caiu no chão E ficou lá rolando Rolando de dor Não, rolando de rir What? Cheguei e falei Papai, o senhor machuca Desse tanto e fica aí Rindo? Rindo de quê? Plotou rindo o caboclo Que marcou o gol de cabeça Mas aí minha velha Vambora Dormir Hein? Dormir, vambora Ah, dormir Eu tenho que levantar amanhã Cinco horas da manhã Vai levantar essa hora pra quê? Pra mijar Ah Compathe, sabe uma coisa? É Tô com a vontade danada De ir pra fazenda lá do senhor Tijerardi Pra gente beber uma pinga de engenho Mas não ficou sabendo não? Quê? Ele mudou pra Brasília Não é possível Mudou Aconteceu um negócio engraçado Com ele outro dia Ah Resolveu ir visitar a filha dele em São Paulo Só que ele falou Vou de avião Ai, ai, ai Nunca tinha andado? É Pegou a malinha dele E foi pro aeroporto Só que lá em Brasília Tá tão adiantado Que você vai embarcar Você passa perto de um robozinho Ele conta a sua vida todinha Eu não vou num lugar desse nunca Ué, por quê? Devendo do jeito que eu tô Mas o Tijerardi não sabia Da atuada que ele veio Ele passou perto O robozinho falou Gerardo Pereira da Silva 52 anos Casado Pai de três fios Com destino a São Paulo No voo das onze e vinte Boa viagem Pelo amor de Deus Levou o maior susto do mundo Ele falou Que isso? Ai o guarda falou Não moço É o robozinho Só passa perto Ele fala Fala Ah, é? Esse baixinho? Então eu vou passar de costa Quer ver se ele me conhece Ah, eu não conheço nunca Foi de fácil Ele falou Gerardo Pereira da Silva 52 anos Casado Pai de três fios Com destino a São Paulo No voo das onze e vinte Boa viagem Implicou o tio Gerardo Nascido e criado na roça Sistemático Daquilo tanto que eu nunca vi Peraí Ninguém conta a minha vida Pros outros assim não Foi numa lojinha Lá no aeroporto E comprou um vestido Um batom e uma peruca Foi pro banheiro E vestiu aquela presepada Agora eu quero ver Que fiado da puta Me conhecer Ah, ele não conhece Nem eu sei Quem sou eu Eu vou pra implicar Eu quero raspar Naquele robozinho E veio compadre E passou assim Raspando E ele falou Gerardo Pereira da Silva 52 anos Casado Pai de três fios Por causa dessa viadagem Toda acaba de perder Eu vou pra São Paulo Compadre Fala compadre Você lembra do Zé Firmino? Vai demais da conta Tá internado O quê? Tá internado Mas compadre Ontem eu ainda vi ele ali Com a mulherona Num boteco ali Pois é A mulher dele também viu Compadre Fala compadre Deixa eu te contar um aqui Na hora da comunhão O padre tava lá Distribuindo a hóstia, né? Sei Corpo de Cristo Passava outro Corpo de Cristo E veio uma mulher Boazuda demais da conta Cristo Que corpo? A mulher fala pro marido Querido Onde está aquele livro Como viver cem anos? Joguei fora, mulher Joguei no lixo Jogou pro quê, meu bem? É que sua mãe Vem visitar a gente amanhã E eu não quero que ela Fica lendo essas coisas Acabou que eu tava trabalhando Na construção, compadre Carregando terra Num carrinho, né? Sei Daí a pouco o patrão Chegou e falou Vem cá, você tá despedido Foi Despedido por quê? Eu tô trabalhando, patrão Falou, tá lá no meu escritório Tô vendo como é que seu carrinho De mão tá fazendo Tá em Nheque 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 Falou, mas isso é uma injustiça Eu tô trabalhando Se eu quer me mandar embora Falou assim, na minha empresa Carrinho não fica Nheque Nheque Não Tem que fazer Nheque Nheque Compadre, você já foi em velório de rico? Não, de rico não Mas de pobre eu já fui Você já viu a gritaiada Que as aprontas Ah, eu fui no velório de rico outro dia Rir disfarçando, né? Rapaz, eu cheguei no cemitério Lá perto de casa Tinha uma velha beirando a cova Lá no maior gritaiada Mesmo A cova afunda Foi lá lá pra baixo Ô, meu velho Pelo amor de Deus Me leva com você Meu velho Não posso viver na terra Se eu sei Rapaz, e a velha escorregou E cão lá dentro Rapaz, socorro Pelo amor de Deus Me tira daqui É que queria ir Deixa de ir pra cá Não confiei em mulher mais Compadre, você não vai contar A piada de sogra aqui não, né? Essa eu não aguento Essa eu tenho que te contar A sogra era uma verdadeira Peste no pé do genro Morreu Ei, mais um dia feliz pra ele Vai caladinho daqueles assim Que não ficava dando demonstração não, né? Na hora do enterro Compadre, vai todo mundo Carregando o caixão De repente tropeçar nos tocos O caixão caiu Foi, a tampa abriu A velha levantou Ressuscitou Aí eu falei Mas nem é possível Um trem dejo Tem que voltar com essa velha pra casa E eu voltou E foi conversar com o doutor Eu falei, doutor, não entendi Contou a história pra ele Ele falou, não, isso acontece Tem médico que diagnóstica Acha que morreu Mas não morreu Ai, doença É uma doença que ela tem Eu sei até o nome Catalepsia Ah, é? Passado três meses Aí a velha morreu mesmo Aí morreu de vez Aí morreu de vez E ele colocou no caixão E vai levando Só que ele foi na frente Orientando todo mundo Gente, cuidar com os tocos Cuidar com os tocos Olha o barranquinho Bêbado Vai no ônibus Tranquilo De repente ele parou no ponto É Falou, gente Agora vai descer um burro Todo mundo olhou pra ele Ele falou, e os outros seguem Compadre, eu vinha no ônibus Ontem Rapaz, assim Atrás de uma mulherona Bonita demais da conta Sei E a gente não aguenta Passa o zóio mesmo Ai, eu tô olhando E aí comissão Falei, irmão Como é que tem um material desse Aí, rapaz O ônibus deu uma freada Ela virou assim Me chamou a mão na cara Falei Moço, pelo amor de Deus Me desculpa Eu não queria fazer um negócio dele Falei, não O tapa foi merecido Pelo que eu tava pensando Assim Velor na igreja E o padre começou a fazer O sermão final Falou É, gente O finado era um excelente cristão Pai exemplar Um ótimo marido Era fiel a sua esposa E a viúva interrompeu Seu padre, pera um pouquinho aí Nós vamos ter que abrir esse caixão Porque não é possível Que o senhor tá falando do meu marido Véi, na ânsia da morte Família muito católica Pegou e chamou o padre Pra dar extremoção pra ele O padre chegou lá E falou assim Ô, vovô Preciso que você repete comigo Umas palavras Que é muito importante Pra depois da morte Tá, seu padre Eu tô sabendo Que não tem mais saída Pra mim, né Vou morrer mesmo O que é que eu tenho que fazer Falou Ó, vovô Repete comigo, viu Muito importante Eu renego o demônio E o véi encalado Repete, vovô Comigo Eu renego o demônio E o véi encalado Por que, vovô Que você não quer falar E o renego o demônio Ó, seu padre Enquanto eu não tiver certeza Pra onde eu vou Eu não quero me comprometer Com ninguém, não Medida de segurança Pé aí Ficou alegre demais Da conta Falou Meu véi Eu venho cá Pra você ver Meu tute Como é que tá Ó O bichinho ficou tinindo Aí ela falou Vamos aproveitar Meu véi Falou assim Aproveitar nada Vai mostrar Pra os amigos Agora Três velhinhas Conversando Aí a primeira Falou Nossa Tô achando Que eu tô ficando Esclerosada Antes eu peguei Eu mesmo Com a vassoura na mão Não lembrava Se eu tinha varrido a casa Ou não A outra falou Ih, eu tô pior Eu tava de camisola Pé da cama Falei Gente, é pra mim deitar Ou é pra mim levantar Aí a outra falou Credo Cês tão cancaduca demais Isola E bateu assim Três vezes Eu falei Gente, peraí Parece que tem alguém Batendo na porta Médica andando no corredor Aí vermelho Você, ô doutor Ué Que que o senhor tá fazendo Que é supusitor na orelha Falou Puta merda Onde é que eu conhecia a caneta, gente? Conhece a lambique? Não Eu e o Tianton E nós fomos pra fazenda Conhecer um Chegou lá Vendo a muecana Aquelas coisas todas De garapa e tal E ele chegou Bebendo no tonel de cachaça Aquele mundo velho de trem Olhou lá embaixo E tchigum Escorregou Escorregou Lá no fundo Voltou lá em cima Socorro, pelo amor de Deus E afundou de novo Socorro, pelo amor de Deus Gente Na terceira vez E ele Errou A mãe levou o menino Lá no armazém Pra comprar umas coisinhas Aí o velho muito agradável Deu umas balinhas pro menino Aí o menino ficou caladinho A mãe falou O que é que fala meu filho Quando os outros dão uma coisa pra gente Põe na conta Seu Zé Padre da cidade do interior Sim E ele foi celebrar uma missa Lá numa corrutela Chegou meio cedo O pessoal já todo mundo conhecia Ele, uns amigos Falei O padre, vem pra cá Era um bar Vem pra cá Pra nós ir conversando aqui Até chegar a hora da missa E ele gostava De uma pinguinha Eles trouxeram uma pinguinha De engenho lá pra ele Ele cargou a cara A galera meia forte Ele tava destreinado E ele ficou de fogo logo Quando ele percebeu Tá na hora da missa Ele saiu catando os trenhos Assim correndo Em vez de pegar a bíblia Ele pegou o caderno de anotação Lá do boteco Ai, ai, ai E já foi abrindo E começou a rezar, né Gente, eu vou falando E vocês vão respondendo Dois quilos de farinha As mulheres rogai por nós Ave Maria Dois quilos de arroz Rogai por nós Um metro e meio de fumo Deus tem de piedade de nós Com a Maria Daqui essa conversa Demais da conta Chegou lá no médico O homem dela passando mal O médico perguntou Falei Escuta O senhor tem sentido muito mal Antes que ele falasse Nossa senhora Esse homem tá na dor de barriga O dia inteiro passando mal Ah, eu conheço o estilo Passou um pouco Ele perguntou Faz muito tempo que o senhor tá assim Falei Faz Ela entrou na conversa Tem mais de anos Que ele tá desse jeito O homem não tá prestando pra nada não Escuta Quantos anos o senhor tem Antes que ele falasse Eu tenho cinco Aí ele falou Tem, cinquenta e cinco Vai fazer cinquenta e seis Semana que vem Aí o médico pegou E fez uma receita E entregou pra ela Falou aqui ó Tô receitando um sonífero Porque seu marido Precisa de repouso absoluto Falei Doutor E a pena tomar quando Não é pra ele não É pra senhora Tem que dormir O delegado interrogando Um mendigo É Ô rapaz Tem uma queixa aqui Uma senhora disse que te deu um pão E você pegou uma pedra E meteu na vidraça dela E quebrou Não, doutor Aquilo era um pão Que ela me deu Compate, sabe pra onde eu fui Esse dia? Pra onde? Lá pro estado do Pará Ah é? Fui uma emprego Ih, arrumou compate? Arrumei E sabe quantos? Hã? Nenhum Moço Tá uma crise danada pra lá também Que as fazendonas bonitas Mas emprego nada Sim E meu dinheiro acabou Cheguei numa fazendona assim Rapaz Uma mataria lá beirando Falei Moço O senhor podia arrumar um emprego pra mim Qualquer coisa Falei Rapaz Tem não? Aliás Tem Tem uma onça comendo bezerro aqui Comendo gado Se você arrumar um pistoleiro aí Que mata essa onça Eu pago uma comissão pra você Seu credo Falei O senhor acaba de arrumar a pessoa certa Ele falou O quê? Falei Eu mato a onça do senhor Uai compadre O senhor é matador de onça? Criatura Nunca tinha visto onça na minha vida não Nem no zoológico Foi o aperto Eu pensei assim Se ele me adiantar uma parte do dinheiro Eu viro um farelo aqui Vambora né Falei Quanto que é que o senhor paga em pleito aí Falou Mil reais Falei O senhor adianta a metade Falou adianto E eu peguei os quinhentão Com um par de jogo E aí no bolso Falei Agora eu vou lá atrás da casa Disfarçar que eu vou mijar E mijo na capoeira né Aí quando eu fui saindo assim Ele falou Mulher Traz a espingarda pro moço aí Não Pensei Esse trem vai atrapalhar o correr Falei Espingarda pra quê? Eu pego onça Mesmo é na unha seca Falou pra mulher dele Falou O homem é macho no trem mesmo Quando eu fui saindo assim Falou Moço Pera aí Pianada Traz os espingarda Os cachorros E vai com esse homem lá no mato Pensei Uai Esse trem não tava no script não Meu Deus do céu Já veio dar pra cá uns cachorros Com o padre da mãe de uma vaca No Olha o cano da espingarda e a grossura Vixe E o trem grosso no mundo Falei Pronto Eu tô lascado agora O padre veio pra cá uns negão Uns oitenta cachorros Oitenta? Não Uns oito É meio óbvio E aqui é o cano de cachorros E já foi um negão chegando na minha frente Outro atrás Bora pro mato Rapaz Sim Ai 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 E eu fui compadre Com medo que tava rupiando até o cabelo da nuca Mas também só foi inventado Aí rapaz Eu pensei agora Qualquer uma brecha que tiver Uma argulha assim Virou um farelo Era a saída Nada Chegou naquele matão Rapaz E nós foi entrando naquele matão Mas e mataram a do mundo Compadre aqui chega a zular Nossa senhora E eu me dei um medo Compadre O cabelo do meu felopó Empurrava a caixa pra trás Assim No O chapéu corta Na cabeça Sim Quando chegou lá naquele meia hora Falou ó o trieiro da bicha aqui compadre Eu pulei de lado Falei pelo amor de Deus Aí o medo foi tanto Sim Que quando eu vi Eu pulei o trieiro dela Sim compadre Fiquei com as pernas abertas Trieiro passando por baixo Sim E eu falei ó gente Agora vocês vai lá Mexer com a onça Leva a cachorrada Que eu vou encaixar ela aqui Vou ficar esperando Menino eu pensei A hora que eles fizerem a curva lá Eu faço a curva pra cá Você pensou certinho Errado Quando eu virei o pé aqui pra cá Já escutei o barulho da cachorrada Vindo lá pra cá Tudo não deu tempo A minha sorte criatura É que tinha um pau aqui ó Na minha frente Sei Você já viu gato subir em poste Já Foi eu Subi lá em cima Com o oi fechado Falei deixa essa miseranta passar Menino do céu Foi nada não Quando é fé Escutei gritando lá embaixo do pau Ei Vai pegar a onça com a mão Falei moço do céu Que eu abri o oi O rabo da bicha aqui compadre Falei me fala meu divino pai eterno Que o santo estiver por perto Rapaz Aí os caras ficam encabulados demais Um falou pro outro O homem tá cantando Vai pegar a onça com a mão Vai pegar Falei vou pegar Não tinha outro jeito né Juntei no rabo dessa onça Com o padrão aí doidece E eu marcando oitocento lá pra cá No meio da estrada Rapaz Eu dei um rabo de arraia nessa bicha A bicha bateu no chão assim De prancha E bala com o meu Os ondas estavam tudo armados Fez uma peneira da onça Rapaz Quando eu vi aquilo Eu não aguentei Eu subi no coqueiro Fui lá E bati o pé na anca da bicha Falei Morreu Fio da puta Clorador é bom mesmo Falei O mió de Goiás Mas tem que espiãozinho Velho Futriqueiro Sem vergonha Chegou Nossa Mas que mal cheiro Que que é isso Que caquinha é essa Tava fedendo Pegou o rabo da onça Cheguei Eu falo Não é Veio aí atrás de mim Falou Ué Pai Você cagou nas caras Acabou que chegou no boteco Daquias macho esquisito Falou Moço Dá uma pinga Pra macho Ele trouxe uma pinga De engenho A miocertinha Falei Que que é isso rapaz Parece pinga de boiola Você não tem pinga Pra macho Não Falei Tem Foi lá dentro Colocou pólvora num copo Colocou gasolina E pôs uma bala de 38 Trouxe pra ele Tomou Essa é boa Foi embora no dia Voltou Falou Moço Me dá outra pinga Daquela Você tira a bala Porque ontem eu sortei um pum Matei meu cavalo O Gaguinho recebeu a ligação De madrugada Era um amigo dele E aí Gaguinho Tudo beleza Falou Beleza Eu sei Vai tô joia Escuta é o seguinte Tem muito tempo não Tô ligando Porque o seu vizinho aí O Nélio Pra você falar pra ele Que a mãe dele morreu Dá o recado pra nós Tá bom Falou Vou tentar Não vai lá Um abraço O Gaguinho foi lá Bateu de madrugada Tanto ele te chamar O Nélio veio Falou Que que foi Gaguinho É o seguinte É que Fala Fala rapaz Popoca cara Eu tô tentando Mas não tô conseguindo Eu já ouvi falar Que Gagu fala bem É cantando Então canta Deixa comigo Aí começou Olê 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 Sua mãe morreu Amanhã vai enterrar Dois nordestinhos lá em São Paulo Levantando assim Naquele multidão De repente Um policial batendo Um coitado Ó rapaz Tô batendo você Porque você tava cheirando farinha O nordestinho falou Pô Vamos vazar daqui rapaz Se esse tá batendo nesse caboclo aí Só porque cheirou farinha Vai moer nós dois no pau Porque a gente come farinha todo dia Dois litros de leite de manhã Na porta de uma casa Conversando um com o outro Ah é? É um olhou pro outro Falou Bom dia E ele calado Não vai falar comigo hoje não Hoje eu tô azedo Acabou que tava chegando do serviço E já falando em queimado Você fez eu lembrar A mulher tava lá fritando um ovo E aí já chegou brincando com ela Falou Cuidado Joga mais óleo Vai grudar no fundo Cuidado Vira o ovo A mulher foi ficando nervosa com aquilo Falou o cabo da panela Meu Deus Você não põe sal Falou Escuta aqui marido Por acaso você acha que eu não sei fritar um ovo Eu sei que você sabe Isso é pra você ver Quando eu tô dirigindo Você fica Cuidado que eu quebro a mola Olha o sinal Acabou que todo dia eu chegava no ponto de ônibus Pra pegar o ônibus Passava um cara de carro Ei corno manso Rapaz Ele foi ficando enfesado Ei corno manso Todo dia E ele enfesou com aquele trem Foi lá dar uma dura na mulher dele É Ó mulher não tô entendendo ou não Todo dia passa um sem vergonha num carro Lá e me chama eu de corno manso Ué Ela falou não meu bem Que ele é cara louco Deve passar em todo ponto E fazer daquele jeito É ué Aí no outro dia ele passou lá O cara gritou Ô corno manso E além de corno Fofoqueiro O Adão Rosa cismou de conhecer a Alemanha? Sei E eu falei Adão não vai Mas você não sabe Mas você não sabe falar alemão Falei Fiz uma coeta boa esse ano Tô com dinheiro pra gastar Falei Então fala o seguinte Você chega lá na Alemanha Por favor Você fala devagar Que senão o pessoal não vai entender nadinha O que você fala Aí ele falou Então tá bom E foi Aí ele chegou lá Quando ele desceu no aeroporto Ele já viu um táxi Falou Tá Que Se Ixi O cara encostou Falou Pois não senhor Por favor Eu quero conhecer a Alemanha Perfeitamente Você pode entrar aí E pensou Gente eu tô entendendo alemão Ai 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 Pô sim escuta O senhor é de onde É daqui Falou Não Eu sou brasileiro Vim pra cá Trabalho de taxista Falou Ué E você não fala nada Eu falando alemão Esse tempo todo Você tem mais uma de político aí Um senhor saiu lá da roça E foi até Brasília Cobrar uma promessa de emprego Pro deputado Que ele tinha prometido Pro filho dele Sei Chegou E falou Deputado Eu vim cá Porque o senhor prometeu Que ia dar um serviço Pro meu filho E o senhor lembra Eu falo Claro Promessa é dívida Vou trazer seu filho Pra trabalhar comigo em Brasília Vai ser meu assessor Vai trabalhar quatro horas por dia O salário não é muito bom É só cinco mil reais por mês Serve Você tá doido deputado Que que é isso Vai estragar o menino É não pode não Nossa senhora Não tá acostumado a ganhar Com esse tanto dinheiro não Eu falo Então vai ser assessor da minha esposa Ela foi eleita deputada estadual Só que tem que trabalhar Seis horas por dia E só vai ganhar dois mil reais Micharia Ele falou Ser Falou de jeito nenhum Nossa senhora É o primeiro emprego do menino Não pode não O senhor não tem assim um emprego Pra ganhar só uns quinhentos reais por mês Loteio até tem Só que aí ele tem que ter curso superior Prestar concurso E trabalhar oito horas por dia Serve O caboclo chegou pro padre Pra confessar Falou Padre do céu O senhor pode me dar uma sentença cruela aí Porque essa noite Eu dormi com cinco Mulheres maravilhosas De mais linda Que você precisa de ver O padre falou assim Chupa cinco limão Ele falou E cinco limão Dá pra pagar uma penitência Ele falou Dá É pra você acabar essa cara de felicidade O prefeito lá em Minas Gerais Assim que ganhou Ficou metido demais na conta Passou a não cumprimentar ninguém Todo dia de manhã Ele ia pra prefeitura Passava num barzinho Pra tomar um café Caladinho E tinha um papagaio lá Vendo aquilo E o papagaio olhava pra ele Bom dia seu feio da puta Rapaz No dia seguinte ele passou Bom dia seu feio da puta Na terceira vez ele apelou Falou Senhor Antônio vem cá Esse papagaio do senhor Tá me desmoralizando aqui Eu sou autoridade máxima Aqui nesse município Como é que o senhor deixa um papagaio fazer uma coisa dessa comigo Ficou Sabe o que é prefeito É porque o senhor depois que ganhou Passou a não cumprimentar mais ninguém Chega caladinho Ah então tá certo No dia seguinte Ele passou Fez questão de chegar cumprimentando Bom dia pessoal Papagaio olhou pra ele Aprendeu né seu feio da puta A comadinha ela tava assim Meia preocupada Porque o marido dela tava me perrengado Eu falei gente Eu preciso ajudar a trazer dinheiro pra casa né E aí ela falou com o compadre dela lá Que era carreiro Vivia fazendo Do tempo do carro de bom Ela falou não Pode trabalhar Tô precisando de um Candieiro mesmo Pra trabalhar comigo Se quiser comadre Foi Só que ela era assim Danada de bonita E ela foi carreando um dia Dois três rapaz Ele olhou nela Com aqueles pernão Foi dando aquele frejone Foi subindo no estame Deu Eu falei gente Eu não tô aguentando mais não Como é que eu faço Mas com medo né Aí um dia ela arriscou compadre Levantou a vara de ferrão E falou Faça canadá e vem rochedo Vontade de cantar comadre Mas tô com medo E ela Aí ela respondeu Faça rochedo Vem canadre Pode cantar comadre Bebo subiu num poste Sim E tá lá em cima Fazendo mó escarcel Porque aqui eu sou maior Daqui de cima ninguém me tira E o guarda chegou E falou assim Ô Vamos descer daí rapaz Fui eu não desço Desce daí Fui eu não desço Daqui ninguém me tira Fui eu não vai descer não Vou subir aí Vou te tirar a tapa Fui então eu desço Ele desceu Ele falou assim Me diga só uma coisa caboclo Quem é você? Você o guarda? Não tá me conhecendo? Não É isso O caboclo que tá lá em cima Um bêbado Passando assim no cemitério Viu uma cova lá assim Aí resolveu ler Tava escrito Aqui jaz um advogado Inteligente e honesto Aí o Beto falou Gente onde é que nós vamos parar Esse mundo né Já tão enterrando Três pessoas Na cova só O caboclo Tava na festa Dançando Aí parou um pouquinho Chegou um amigo Pé dele Falou rapaz Tô entendendo você não Você hoje só tá dançando Com mulher feia Cada mulher buchuda Tribufu Que que é isso? Ele falou Ai você não me disse Que a festa era A festa de caridade? O caboclo Morava perto da cidade? Sim Saiu lá da roça Pegou a caminhonetinha Gazeira dele e botou Os latão de leite dentro E foi Só que tinha uma estrada Que passava o asfalto Assim Ele veio embalado Pisou no freio O trem não parou Depois ele atravessou No meio dessa estrada Veio um carro louco De lá pra cá E bateu O homem desceu E fez azar demais Falou seu burro Como é que você entra Na pista desse jeito Rapaz Falou Carma Carma Senta aí Vamos refrescar a cabeça Que eu também tô nervoso Inclusive nós vamos beber Uma pinguinha de engenho Que eu tenho aqui Foi lá atrás do banco Trouxe Rapaz Bebe Paga uma carmata Bebe um O cara gostou Bebe mais um golinho Quando desviu Já tava secando a garrafa Falou Agora vamos resolver O problema da batida Que quem paga Falou Não vamos esperar um pouquinho Que eu mandei o filho Lá na cidade Buscar a polícia Pra fazer um teste Bafonto no senhor Que o senhor tá bebe demais O caboclo Tá almoçando com a família Machão demais Pai de família Todo mundo em redor De repente o telefone toca Ele pega o telefone Alô Era a mãe dele No Alô Alô João Tudo bem João Prometi de amanhã Tá aí no almoço Tô mesmo Viu Obrigado Um abração na boquinha O Zé lá no outro dia Chegou lá em casa Sim Toda afobada Falou assim Ô compadre Você podia me ajudar Meu burrinho Uma ferida debaixo do rabo Ah No fiofó Sim Que que eu faço pra curar Aí eu falei Você fala o seguinte Tem esse pozinho aqui Com o veterinário Trouxe aqui pra mim Curar umas vacas Aí que é bom demais Da conta Leva Você coloca ele na mão Sim Levanta o rabinho do burro E sopra Lá dentro Aí no outro dia Cumpadre encontrei Eu tava com o oi Vermeinho Parecendo groselha Falei Criatura do céu Que que aconteceu Eu falei O remédio ontem Mas você não pegou o pozinho Não pôs na mão Não levantou o rabo do burro E soprou Falei Soprei Meu burrinho Soprou primeiro Acabou que morreu Foi pro céu Chegou lá Tava aquele marasmo Danado Sofreira E ele foi Canjuado aqui Ele falou São Pedro Eu tô caindo fora daqui Esse tranquinho Não tá com nada não Isso aqui que é o céu Ele falou É Só tem vixe Ah não Pelo amor De lá desse muro É o inferno Se você quiser ir pra lá Ele pôs o ouvido Lá no beirando assim Escutou Lá vem ela E pensou Nossa Só tem mulher bonita Naquele trem Pôs o ouvido de novo Lá vem ela Sopredo Eu vou pra lá Sopredo Falou o seguinte Se você pular esse muro Aí meu filho Você não tem jeito de voltar Mais não Acabou Acabou Ele falou Pois eu vou Eu prefiro o infernal Que tá movimentado Tem mulher bonita demais Sim Subiu aquele muro Se não o pedido Nem empurrou a bunda dele Sim E ele vacou do outro lado Compate Quando ele caiu do outro lado Era cheinho de merda Não E ele caiu e afundou Ficou só com a cara de fora O pescoço atolado Todo mundo Que ele olhou assim Tinha uns 300 É Que ele olhou Vinha uma lâmina De lá pra cá Rente a merda Assim passar todo Lá vem ela Lá vem ela Já Ué compate Você sumiu Onde? Pra onde você tava Criatura? Ué eu fui lá na rodoviária Um gaúcho Gaúcho alegre hein Mas demais da conta O cumpadi Chegou pra mim Já foi logo falando Buenas viviente Tudo celo Tô todo nomaz Barbaridade Tinha coisa de louco Mal eu chego Fui direto ao banheiro Tirar água do joelho Quando eu entro Um negão de 2 metros E 10 de altura Do meu lado direito Me empurrando Rancou a tinguila pra fora E não se fez derrogado Começou a cantar Fuscão preto Mas não fiquei pra trás Ranquei a branquelona E cantei Nesta longa estrada Da vida Nisso tem alguém Puxando meu braço direito Que o óleo Era um japonês Também sei cantar né Olhou pra braguila E cantou Cadê você? Conta uma história Pra você De um caboclo valentão Ah é? Que esquisito Mas babo que é eu? Nossa senhora Chegou na farmácia Outro dia Já empurrando todo mundo Já falou Farmacêutico Me dá uma vaselina aí Farmacêutico correu lá dentro Trouxe Ele olhou Ela falou Credo rapaz Que vaselina ruim Fedorenta Não é oleosa nem nada Ele falou Não é tem uma ali Mas é mió Mais cara Pode trazer Trouxe Olhou Falou assim Essa é miózinha um pouco Mas você não tem alguma coisa Que presta não Ele falou Tem uma importada Da Inglaterra ali Mas é cento e vinte o pote Ele meteu a mão no balcão Tá te perguntando preço não rapaz Quero uma vaselina Que presta Macho hein Correu lá dentro Trouxe pra ele Ele falou Essa é boa Pagou e foi saindo Tinha um veinho lá Falou assim Ô filho Esse cara é bicha né Ué Falou Que que é isso Você tá doido Isso é macho demais Da coisa Você quer impressionar A namorada dele Falou Não minha filha Ninguém toma tanto cuidado Com o traseiro dos outros Assim não A filha chegou do Araguaia Com o pai Sim Aí a cara dela Tava assim inchada Parecendo um rodeiro Aí a mãe cabulou Falou Minha filha Mas que que foi isso O marimbom do mamãe Falou E o marimbom te picou Não mamãe Não deu tempo Papai meteu o remo nele Matou Ano da hora Meloso com a mulher Que meu amorzinho Aquela coisa Eu penso tipo Aí ele chegou Pra mulher dela Falou assim Tá bem gozo né Falou Meu bem Se eu morresse hoje Você choraria muito Ela falou Claro Você sabe que eu choro Pra qualquer porcaria Um sujeito saiu do mercado Com uma enorme mandioca Nos braços Aí um bebo Encontrou com ele Falou Onde é que o senhor Vai com essa mandioca Tão grande Falou Eu vou comer um que bebe Lá em casa Vai com Deus Meu senhor Vai com Deus Tem um certo governador Por aí Que fala errado Daquele tanto E ele inflamado No discurso Campanha política Meu povo e minha pova Nós vai reformar as escolas Nós vai asfaltar os bairros Aí o senhor Não vedou Chama em particular Governador Emprega o plural Dá mais voto Muito bem lembrado Nós vai empregar o plural O pai do plural E a família do plural Falando de político Saiu um avião de Brasília Cheio de senadores Deputados Direto pra Manaus Sobrevoando a selva amazônica O avião caiu Ah E tinha um fazendeiro lá perto Que viu aquela tragédia Falou Gente O jeito é enterrar Esse povo todo Fez uma vala imensa E começou a jogar o homem Lá dentro Sim A hora que ele terminou De enterrar todo mundo Chegou um helicóptero Sobrevoando baixinho Desceu um homem Falou Moço Cadê o povo Que tava nesse avião Falou Acabei de enterrar Todo mundo Falou Pelo amor de Deus Moço Era só políticos Importantes de Brasília Não tinha ninguém vivo Falei Ainda perguntei Falei Tem alguém vivo Teve uns que levantou a mão Mas político Mente demais Dá conta Governador foi pro interior Fazer uma visita Pra uma cidade pequena Chegou lá Ele empolgou Quando ele viu Aquela multidão de gente Tinha mais de 80 pessoas reunidas E ele chegou Falou Gente Cês tem água tratada Não Tem asfalto Não Tem energia elétrica Não Muda dessa porra Gente Você tem alguma de mau alho Tem esse bafo de onça? Tem De um caboclo Que foi acampar Mais dois amigos Quando ele chegar lá Ele não levou Barraca não Os outros dois Tinha lavado a barraca Pra eles Chegou lá Tem que dormir com vocês Nossa senhora Você vai desculpar Mas você tem um bafo esquisito Mas vou dormir no tempo Tá bom Você vai dormir com nós Mas você dorme pros pés E se caso você quiser conversar Cutuca com o pé Avisando que você quer conversar Que não vão tampar a cabeça Tá bom De madrugada Eu tava na vontade De mijar danado E cutucou os dois Falou Peraí Peraí Estamparam a cabeça Todinha Agora pode falar Falou Pé e deito Correu um burro Em frente a uma igreja Uma semana depois Tava lá O padre falou Gente Alguém tem que tomar Alguma providência Ligou pra prefeitura Avisando que Tinha um burro morto lá E tal Aí o prefeito Pegou aí Pra azucrinar Falou Padre Mas não é obrigação Do senhor Ter que cuidar dos mortos Falou É sim Mas a minha obrigação Também é avisar a família Né O doido Pegou uma bacia d'água Pôr de frente Ele Pegou uma varinha De pescar E tá lá O médico passou lá Falou Que isso criatura Falou assim Tô aqui pescando otário Falou Já pegou algum Falou O senhor é o quinto Acabou Que entrou pra escola Do Mobral Aí ele ficou Tanto convencido Que tava aprendendo a ler Aí ele achou O compadre Lá e foi inovar Compadre Você sabe Quem foi Pedro Alves Cabral Falou Não Isso é que dá Acabou Que não estudar No Mobral Cumpadre Você sabe Quem foi Tristóvulo Colombo Também não Aí ó Tô falando pra você Isso é que dá Acabou Que não estudar No Mobral Aí o compadre Apelou Falou Sabe Quem é João José Falou Sei não Quem é Ele falou O caboclo Que tá indo Lá na sua casa A hora que cê vai Pro Mobral Perguntinha Quantos portugueses Gastam pra trocar Uma lâmpada Um só Cinco Cinco Um sobe em cima Da mesa Os outros quatro Ficam rodando A mesa Camarada Saiu lá Da cidade de São Paulo Capital Zona Olhei pro interior De mina Comprou umas rapaduras Rapaduras assim Do interior Que é mais gostosa O doce é muito gostoso Aí ele chegou lá Na fazenda Aí comprou As rapaduras Pôs no ombro Aquela balaiada A mulher falou Você não quer tomar um leite Não Meu marido tá lá no currado Tirando leite Vai lá senhor Toma um leitinho assim No peito da vaca Sim Ele falou Ah disse que é bom demais Experimentar né Chegou na aberta com o ralo E aí moço Tudo bom Ele falou Vem aqui Ele falou E esse touro Não pega não Ele falou Pega não Pode entrar Rapaz era um mundo Velho de um touro Mal encarado Falou Rapaz eu tô com medo Esse touro pega Não pega não Pode entrar Pra que que ele entrou Esse touro fincou Em cima desse caboclo Pega aqui Pega ali Rapadura cai Aqui cai ali O boi pegando Rapaz ele vazou De barnacer Quando ele passou Do outro lado Ele ficou enfesado demais Falou Uai Já falou que o boi Não pegava E pegou Por exemplo Fora Chega pra cá Senta aí Pra nós trocar Dois dedos de prosa Como é que vai o senhor Combade Uai As minhas custas Vão remando Criatura Deixa eu contar Uma potoca pra você Sapeca O boi Passava perto da cerca Ali assim Todo dia né De repente ele observou Que do outro lado Da cerca Tinha uma vaca nova Vacona da anca Grande Opa Preciso namorar Aquela vaca Mas a cerca Muito justinha Foi como é que eu passo Tava, não dava conta Todo jeito Um dia falou Não, hoje eu não é Hoje eu vou arriscar Aramo farpado Aramo farpado Combade Ele veio correndo De lá pra cá E calculou mal O pulo E caiu Embaraçou na cerca Combade Saiu todo ralado Do outro lado Mas saiu Ele já chegou Lá na vaca Foi A vaca foi Como é que é o seu nome Meu nome é Flores Bela Mas pode me chamar De Bela Porque as flores Ficaram no campo E o seu O meu é Bagolino Mas pode me chamar De lindo Porque os bagos Ficou lá na cerca A professora Tava tendo uma dificuldade Com os alunos Rapaz Mas não aprendia nem Tuba de burro Ela chegou e falou Afonso Fala um verbo pra mim Bicicreta Fessora Falou Primeiro que não é bicicreta É bicicleta E bicicleta não é verbo Joãozinho Fala um verbo Prástico Primeiro que não é prástico É plástico E plástico não é verbo Mariazinha Pelo amor de Deus Vê se você acerta Fala um verbo Hospedar Muito bem Até que enfim Conjugue o verbo hospedar Hospedar Da bicicreta É de prástico Meu tio era jogador De futebol Hã Tem muito tempo Não, uns 50 anos atrás Só que jogava na roça Descalço Ai, ai, ai O campo não era gramado Menino Final de campeonato Ele foi bater um escanteio Hã Ele fastou lá atrás E o gandula pra sacanear Foi lá e tirou a bola E colocou uma pedra no lugar Que que é isso? Menino ele veio de lá pra cá Rapou o pé nessa pedra Caiu de lá Regaçou os dedos Quebrou tudo Pé sangrando Mas rindo E ria, ria O pessoal chegou Falou Que que é isso senhor? O senhor tá todo machucado E tá rindo Falou Tô rindo do cara Que fez o gol de cabeça O sujeito O sujeito voltou no médico 30 dias depois de ter sido Operado do coração O senhor está ótimo Falou o médico Caramba Que coisa maravilhosa Interessante ver o senhor assim Tá corado Vermelho Que bom Nossa doutor Que ótimo Eu já posso voltar a transar Falou só com a sua mulher Não quero que você se emocione O rapaz já tinha 35 anos de idade Não conseguia arrumar namorada Aí a mãe dele falou Ó meu filho Você pra sair dessa baracubaca sua Você vai procurar uma igreja evangélica Vai falar com o pastor Vai fazer umas orações pra você Você vai ver Você arruma a namorada na hora Ó Então eu vou Chegou lá O pastor pôs a mão na cabeça dele É Falou Jesus Dê a vitória pra esse irmão Ele falou Não pastor A vitória não Ela é feia demais Compadre A mulher vai no avião pra São Paulo Primeira vez Rapaz Esse avião deu um pano tão grande Ixi E vai Cai aqui Cai ali Rapaz E ela olhou de lado Tinha um bebo Mas ela falou Rapaz Eu morri de medo desse avião Será que ele vai cair? Ele falou Esse avião é da senhora? Falou Não Esse avião também não é meu Então pode explodir Nem prejuízo menor Eu fui assistir o Goiás e o Vila Rapaz Começou uma briguinha atrás de mim Rapaz Um grandão Pegou um baixinho Rapaz Por que você me chamou de fila da puta? Rapaz Você é danada Você acha que você é o único filho da puta que tem vida? Dois caboclo foi preso Um pegou 30 anos O outro pegou 25 É Aí o que pegou 25 Falou Não deixa eu deitar na beirada Porque eu vou sair primeiro Fui convidado pra ir numa festa Num clube Outro dia Sim Tava em tudo bem De repente subiu um baixinho no palco Ai 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 Parou o som Meteu o pé na bateria Tomou o microfone do cantor E falou Tem algum caboclo aí que gosta de uma boa briga? Ixi Rapaz Silêncio absoluto Tô perguntando Não tem marcha aqui nessa festa não? Menino pra quê? Levantou um cara de uns 2 metros e 10 E já tinha tomado umas 4 Nossa Eu por quê? Muito bem Já arrumamos o primeiro Tem outro? O velhinho chegou pra velhinha Falou Meu bem Vamos deitar Aí quando deitou Um deitou longe um do outro Aí a velhinha Falou Ai meu bem Você não me procura mais Falou Uai Tá mexendo em esconde? Um dia eu fui lá na sua cidade da Puranga Cidade boa Aí quando tá perto deitora aí Tem um matinho Sim Aí eu passei lá Tô lá olhando os passarinhos cantando E tal Escutei Já tava de tardinho Eu sou assim meio medroso Eu escutei atrás de uma moitona assim Bem Falei Ai Ai Hum Ai Que que é isso? Aí eu levei o pensamento a Deus Falei Eu tenho que rezar pra essa alma Falei A alma tá precisando de alguma coisa irmão Ele falou Um papel higiênico Acabou que chegou num restaurante Falou Garçom Me traz um pato assado O cara entrou lá dentro Pediu o cozinheiro Me dá um pato assado Aí trouxe Rapaz Quando eu fui comer o pato Tá duro Que não tem Falou Garçom vem cá Vai lá e fala pro cozinheiro Enfiar esse pato aqui no rabo dele Voltou e chegou lá Falou assim Ó O homem mandou Que você enfiar esse pato assado Aqui no rabo Viu? Porque tá muito duro Ele falou Não vai dar Não vai dar Porque já tem uns oito na frente Tem uma milanese Compadre Oi Você conhece o Chico Você sabe que o Chico é o caboclo Dos meus amigos é o mais trouxa Ali é pouco mesmo Coitado Acredita que a mulher dele Deu um pijama pra ele Ele ficou Gostou tanto dele Que só tira pra dormir Montou um restaurante E fecha o palmoço Eu fui passear lá na praia do Nordeste Pernambuco Sim Tô lá tomando banho De repente uma mulher entrou na água E o piquinho dela arrancou Ai 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 Sumiu Ela veio de lá pra cá desesperada Catou um coco e jogou na frente Sim Pra tampar E um caboclo assim despercebido Não viu não Quando olhou aqui Ele falou Meu Deus A mulher falou Que é esse rapaz Tira o olho Nunca viu não Falou Xereca bebendo água de coco Eu nunca vi O rapaz foi civil exército Sim E lá Tem os plantão de doze horas Que fica revezando na portaria Ah é O cara fica de guarda lá esperando Não Fica lá com o fuzil E quietinho Parecendo uma estátua Só que ele olhou de lado assim Um pé de manga rapaz Carregadinho Que louco pra chupar uma manga Que delícia Olhou Não tinha ninguém Falou Ah eu vou chupar uma manga Vou largar essa guarida aqui E subiu no pé Rapaz Quando ele tá pegando a manga O comandante tava chegando Ai 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 Recruta Que que você tá fazendo aí em cima Ele falou Chupando 30 dias de cadeia Sim No ônibus outro dia Um baixotinho Encaixou atrás de uma mulher Ah E aquele volume Foi aumentando Ai 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 Ela falou Acabou Que que é isso aí Falou Que que é isso o que Uai Sua flecha tá cutucando O oi da minha goiaba Meu filho Eu falei Ô minha senhora Me desculpa Foi um momento de fraqueza Falou E tá achando que a minha bunda É vitamina É Fiscal do governo federal Chegou numa fazenda Sim Falou moço Eu vim cá Pra dar uma inspecionada Na fazenda sua aqui Que tem uma denúncia Que tem plantação de maconha Aqui nessa fazenda Ai 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 Não O senhor pode ficar à vontade Pode olhar Isso não tem isso aqui De jeito nenhum Mas é honesto Trabalhador Eu só vou fazer um pedido Pro senhor Daquele matinho ali pra baixo O senhor não entra não Fiscal pessoa É lá que tá a plantação É lá que tá o produto Rapaz Ele arrancou do bolso Um crachá Falou O senhor tá vendo esse crachá aqui Esse crachá me dá direito De entrar onde eu quiser Aliás Aliás Quando eu mostrar esse crachá Pra alguém Pra qualquer um Ele tem que redar da minha frente O senhor entendeu Eu falei O senhor fica à vontade Eu só desculpo Rapaz O homem foi exatamente lá Compadre O boi mais brabo da fazenda Tava lá Ai 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 Rapaz Esse boi investiu em cima dele Ele veio gritando Gritando de lá pra cá Gritando Socorro Socorro O fazendeiro subiu na cerca Falou Fiscal Mostra seu crachá pra ele Uma moça safada Entrou dentro do ônibus Sabe daquelas lerdas mesmo Entrou e falou assim Pro cara que tava sentado O ônibus lotado O homem é O senhor é muita falta de educação O senhor não cedeu lugar Pra uma mulher grávida E falou assim Ah não sabia que a senhora Tá grávida Há quanto tempo Ah tem uns 15 minutos Pô pai Fala criatura O Tonho é bobo demais Ele veio pra Goiânia Ele veio da roça Arrumar emprego Entrou numa fábrica Aí o dono da fábrica Dando uma volta Não sei se é dono Se é supervisor Foi andando lá Encontrou lá Um pedaço Um toque de cigarro No chão Chamou e falou Ô Tonho vem cá De quem que é esse toque de cigarro Ele falou Não é meu não Pode usar Aproveita o quino O advogado chegou pro outro É Ele tava fechando lá A postinha do boteco De lá Do consultor Chegou e falou E aí colega Vamos tomar alguma coisa Ele falou De quem O Raimundão Nunca tinha ido Num dentista Aí tinha um dente De lá Que tava assim Dolorido Que tava um trem E aí chegou lá No dentista Falou assim Doutor O senhor tá cobrando Quanto pra arrancar um dente Falou cem reais Falou Credo Isso tudo Não tem menos não Falou Não, não A gente cobra aqui A tabela é essa Tem anestesia Explicou todo aquele lance Falou Não, então não vai dar não Ó que foi saindo Falou Peraí doutor E pro senhor Deixou ele só assim Meio bambu O senhor cobra quanto? Vai dar uma bampeada Deixa que eu termine de arrancar O sujeito sofreu Um terrível acidente rapaz E o seu bigulim Foi arrancado fora Chegou lá Falou Doutor do céu E agora o que que eu faço? Falou Não, tem condição De fazer um implante aí Tem Mas o plano de saúde Não cobra esse tipo de cirurgia Aí tem que pagar particular Falou Mas quanto que fica? Falou Isso depende do tamanho Pequeno 20 mil reais Médio 40 mil E grande 60 mil Ele falou Ai doutor E agora Eu coloco Que tamanho que eu coloco Até que o dinheiro não é problema Como é que eu faço? Falou assim Te dou um conselho Liga pra casa Fala com a mulher Tira uma opinião com ela Falou Ah beleza Ligou Falou Meu bem E contou pra ele Pra ela Ela ficou assim Uns 5 minutos em silêncio Desligou O médico Falou E aí O que que você decidiu? Falou Você não vai acreditar Doutor Ela preferiu gastar o dinheiro Na reforma da cozinha Acabou Foi no cinema com o outro Chegou lá Bem na frente dele Tinha um careca sentado Falou assim Alfredo Você duvida que eu meta A mão na cabeça Daquele careca ali Falou assim Duvido Falou Espera aí Pra você ver Ele foi lá Meteu a mão na cabeça Falou Ô Manel Saudade rapaz Você tá sumido Por que que é isso Rapaz Me respeita Não sou Manel não Falou Desculpa Você parece muito com ele Voltou pra trás Passou 5 minutos Falou assim Quer saber Eu chapa a mão na cabeça Daquele careca de novo Ele não fala nadinha Vou duvido Falou Escuta só Foi lá Pá Ah Manel Deixa de frescura Cara Tô te conhecendo Que isso Sou eu Rapaz Pelo amor de Deus Você toma cuidado Comigo Rapaz Que que é isso Eu não sou Manel Não Tô falando pra você Que eu não sou Não Desculpa Você é muito parecido Com ela Passou um pouquinho Falou assim Rapaz Quer saber Que eu meta a mão Na cabeça Daquele careca de novo Vou não Pago milão Se você tiver coragem Vou chapar a mão Na cabeça dele de novo Chegou lá Pá É Manel A minha filha Ensinou meu neto Que toda vez que ele quiser Fazer xixi em público Sei Fala que quer cantar Ah Pra dar uma disfarçada Né Porque a gente já leva No banheiro e tal E eu fui lá pra casa Rapaz Eu não sabia de nada não Esse menino acordou Era umas 3 horas da manhã Vovô Vovô E eu quero cantar Vovô Eu quero cantar E eu corri lá pro quarto Falei assim Meu neto Você vai acordar O povo da casa toda Deixa pra você cantar amanhã Eu falei Não vovô Eu quero cantar agora Eu tenho que cantar agora Falei Então canta baixinho No ouvidinho do vovô A velhinha chegou no advogado Falei Doutor Eu vim aqui Porque eu quero divorciar Do meu marido Falei Mas vocês combina tanto É mas ele tá ruim da memória Chegou o momento de largar dele Mas só porque o marido da senhora Tá ruim da memória Só vai separar dele Não mas porque ele tá com um negócio agora É só passar um rabo de saia Perto dele Que ele esquece que é casado Compadre A sua tia Como é que tá Gorda Ah tadinho Tá pesando uns 120 quilos Outro dia eu cheguei pra lá Falei Tia A senhora tem que comer menos A senhora tá comendo muito Ela falou Não meu filho Agora tô fazendo o regime da sopa Falei Ué mas como é que é o regime da sopa Não Deu sopa Eu como mesmo Menininho chegou pro pai Pai quanto custa um casamento Eu não sei meu filho Tô pagando até hoje Com o pai Fala A mulher levou o menininho O menininho tava meio doente Aí levou ele num terreiro de terecô Daquele Aí chegou lá o médium O médium falou assim Agora gente vocês preparam Porque eu vou receber a avó do menino É Aí a avó chegou Falou meu filho Meu filho Tô com saudade de você Viu Aí o menino falou Ué mas a senhora tava lá em casa agora Já tá no céu Circo lotado É Aí de repente Abre a jaula Soltou um monstro De um tigre Sim Lindo demais Entra uma moça E todo mundo Sai daí Não nem eu te come Ela pegou e tirou a roupa Ficou só com aquelas Tanguinhas Que negócio Que tem brilhoso Deitou compadre O tigre veio lá E começou a lamber o corpo dela Foi lamber nas pernas Lambendo os pés Aí todo mundo aplaudiu Nossa senhora Ué corajosa Aí um valentão gritou lá do meio Ah eu também faço isso aí Isso aí é um gatinho É Eu vou entrar aí Aí todo mundo Entra Entra Eles recolheram a moça E abriu a jaula Quando ele foi entrando Falou Ó você não vai tirar o tigre não A dona Tereza Assim chegou de viagem Perguntou pro filho dela De cinco aninhos E aí Joãozinho Correu tudo bem Aqui na minha ausência Falou Tudo mamãe Só teve um dia Que choveu muito forte E eu fiquei com medo E o papai Veio dormir com eu A empregada Falou Comigo Joãozinho Não Com você foi no sábado Eu tô falando de domingo O Jerônimo chegou lá Na casa do Tião Falou Pronto Tião Tô pronto pra ir pescar Uai Que que você tá levando Nessa bolsa pendurada É uma pinga Falou Mas Jerônimo Nós não combinamos Que a gente não ia mais Beber cachaça Rapaz Pra que isso Ainda vai levar Pra ver do cor Sabe o que que é Eu tinha pensando o seguinte Vai que nós tá lá E uma cobra morde nós Passa um pouquinho de pinga Onde ela mordeu Toma um golinho Pra cortar o veneno Falou Ai beleza Uai E essa outra bolsa Tá levando o que Cobra Vai que chega lá Não tem Medida de precaução O sujeito foi no psiquiatra E desabafa Doutor do céu Eu não aguento mais Minha mulher tá completamente maluca Por que que foi sua mulher? De uma hora pra outra Ela cismou de adotar Cinquenta gatos Pra morar com nós No nosso apartamento Falou Ah você tá brincando Não brinco não E o pior de tudo É que a janela fica sempre fechada A gente não tá aguentando o fedor Mas por que que você não abre a janela? Você tá louco? Quer que voa meus trezentos pombo Que eu criei lá dentro? A professora chegou na aula E falou assim pros meninos Falou Vocês podiam fazer aí Uma poesia aí Que rimasse É? Faz aí Joquinha Um que rima com o meu nome Marieta E falou Ah tá A dona Marieta Tava andando pela praia E veio uma onda E molhou a sua canela Ela falou Mas não Aí não rimou Falou Não Mas porque a maré Tava baixo O Tony é bobo Mas a mulher dele É mais bobo ainda Uai Eles encontraram comigo Outro dia Aí perguntou E aí o seu menininho Como é que tá? Eu falei Ah já tá andando seis meses Falei Ah então deve estar longe Né? O paciente foi no médico Né? Doutor O professor tem certeza Que eu tô com pneumonia Falou Absoluta Tá aqui os exames Pra comprovar É mas Um médico de um amigo meu Falou que ele tava com pneumonia Dois meses depois Ele morreu Foi de reumatismo Falou Não Pode ficar tranquilo Meus pacientes morrem De pneumonia Desconfiada que tava grávida A mulher foi no médico Ele examinou Minuciosamente Concluiu Falou que a senhora tem São gases Toma esses remédios aqui Que vai melhorar Um mês depois Ela voltou Falou Doutor Minha barriga não para de crescer Falou Minha senhora Seu problema é acúmulo de gases Toma os remédios certinhos A senhora vai ver Que não vai ter problema No outro mês Ela voltou Ele tornou Falar que era gás Ela apelou Foi embora Bom Passado uns cinco anos Ele vê a mulher na rua Com o menininho correndo do lado Né? Aí ele falou Gente mas que gracinha Esse é o filho Falou É meu filho Agora pro senhor Ele não deve passar De um peido Vestido de marinheiro Né? Velhinho Completou cem anos de idade Ah Ei mas Ela acordou feliz demais Sim Mãos Minhas mãos Hoje nós estamos Completando cem anos Juntas Meus pés Eita Nós já fomos pra tanto lugar Juntos né? Joelho Você está assim Meio fraco Mas está comigo Firme né? Aí ele olhou pro meio Da braguilha E falou É Se estivesse vivo Estava completando cem anos Hoje ó A mulher chegou no médico Falou Doutor Eu vim fazer uma consulta Eu vou no supermercado Fazer compra Quando eu chego lá em casa Eu vou a pé Doutor Eu estou cansada Eu estou com falta de ar Doutor O que o senhor acha Que eu devo tomar? Toma um táxi Minha filha A mulher estava lá Com a manta dela No quarto Rapaz Que mó esfrega De repente bateu na porta Meu marido Como é que eu faço? Como é que eu faço? Não esconde aqui Esconde aqui Tinha uma malona grandada Que era da Trazer Coi do Paraguai Falei Entra aqui Entrou ele com a mala E zipou Ai 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 Fichou Rapaz Não era outro cara Safado dela também? E está lá no ralo e rola Aquela coisa com o outro E o outro que estava lá dentro Já estava achando que era o marido E de repente Rapaz Fez um barulho Papap Buzinou Falou Meu Deus do céu Meu marido chegou Falou agora Meu Deus do céu Onde é que eu escondo? Falou não tem lugar a esconder não Pula a janela Pula a janela Falou não Pelo amor de Deus Não tem jeito não Entra dentro do Guará-Roupa Menino E ficou Não E ficou com a coisa de fora ali De pendurada O marido chegou Os documentos Viu aquele trem Falou gente Eu vou pregar fogo Nesses documentos Riscou o isqueiro Pôs no fogo mais alto E chegou lá Rapaz Olha o trem Foi envermeando Envermeando O cara dentro do Guará-Roupa Falou socorre A cara está pegando fogo O cara dentro da mala Falou Joga a mala fora Compadre Fala compadre Policial rodoviário Hã Avistou um carro Rapaz andando devagarinho Ele foi lá Pra ver o que que estava acontecendo Era uma velhinha Acompanhada de três amigas Da mesma idade E ele pegou e falou pra ela Pô minha senhora Você não pode andar devagar Desse jeito não Aliás Assim também Provoca acidente Pô não Seu guarda Eu estou só Abedecendo a sinalização Pô que sinalização Pô ali Para o senhor ver Pô não Minha senhora BR 050 É o número da estrada Não quer dizer velocidade Não Olhou pra dentro do carro Falou assim O que que foi As três amigas aí atrás Vai estar com o cabelinho arrepiado Falei Não, não Já passa Já está acalmando É que nós saímos da BR 210 Agora Dois irmãos de fé Sei Um era mais fervoroso O outro era mais ou menos Sei Eles trabalhavam de vendedor Com o pai Quando eles entrou numa casa Rapaz Mas viu um cachorro lá pra cá Mais grande Um pitbull Ele veio latinho de lá pra cá Que veio com tudo assim E o outro falou E agora Falou Calma irmão Calma Levou a mão no rumo Da cabeça do pitbull E falou Tá amarrado em nome de Jesus Tá amarrado Aí o outro irmão Que não tinha muita fé Falou Que amarrado o que rapaz Corra que esse cachorro Vai morder nós Compadre Oi O japonês foi no banheiro Fazer xixi Chegou lá Ele viu um cabocão grandão lá Rapaz De uns dois metros de altura Um morenão Ele olhou de rabo de olho Ele se viu Na piroca do caboclo lá Tava escrito Casas Pernambucanas Ele falou Rapaz Eu vou tatuar o meu Chegou lá Sabe o que ele escreveu No dele C.I.A O japonês Não vai gostar muito Dessa não A professora Tava tendo uma dificuldade Com os alunos Rapaz Mas não aprendia nem Turma de burro Ela chegou e falou Afonso Fala um verbo pra mim Ano Bc Obrigado.